Olá a todos, sou Hélder Martins da Filmmakers e do Congresso Select que vai acontecer agora dia 7 e 8 de maio em São Paulo no Teatro Gazeta desde já convido todos que trabalham profissionalmente com vídeo que venham ao Congresso se ainda tiverem a tempo, se virem antes do dia 7 e 8 de maio de 2019 que venham no Congresso, possivelmente em 2020 será lá para Outubro ou Novembro. Bem, o que eu venho trazer aqui é um sistema de follow focus sem fio possivelmente é o sistema mais barato do mercado ele é da PD Movie este sistema aqui, este é o sistema de entrada deles é o mais básico, mas já mesmo assim é bem completo porque ele, além de ter este sistema aqui de foco ele também faz pelo aplicativo ele vem com duas baterias que é aplicada aqui assim, depois algumas pessoas não sabem bem como é para tirar tem que se jogar para o lado e puxar e é as mesmas baterias da Canon é uma bateria da Canon estas pequenas das fotográficas, mas acho que daquelas de consumidor é o modelo LP-E12 então é relativamente fácil de encontrar estas baterias quanto aqui, ele tem uma bateria interna e é carregado por USB este sistema como é que funciona? pronto, ele traz esta parte aqui que ela pode ser primeiro, vocês podem utilizar o tubo de outras coisas que tenham da suporte aqui em baixo e assim que levam aqui em cima de uma queijo qualquer, mas pronto, de qualquer forma ele já vem com ele e ele pode ser fixo aqui nesta parte que leva que leva o flash e assim ele encaixa aqui assim depois esta parte colocar aqui para o motor pronto, fica assim e depois o sistema de focos pode ser aqui assim um pouco virado para baixo aqui assim pronto pronto e assim desta forma com uma pega boa eu consigo controlar bem aqui para fazer o foco para olhar a imagem e fazer o ajuste aqui pronto além disso como podem ver está girando para um lado ele pode ir rápido pode ir lento conforme aquilo que você ajusta aqui como posso fazer também tudo aqui até 10 metros ele tem alcance para fazer o ajuste e utilizando o aplicativo dele mas lembre-se tem que desligar este remoto vou aqui abrir este é o programa pronto quando ele está ligado aparece aqui já está ligado e eu aqui escolho quais são como eu falei ele tem para 3 eu posso controlar daqui deste programa 3 ao mesmo tempo eu vou utilizar só o do focos que é este aqui pronto clicando aqui ele fica o do focos fica um cinzento aqui em vez de preto deviam de fazer isto com uma cor diferente e a partir daqui eu consigo eu consigo trabalhar com ele eu posso definir também assim como no controle basta clicar uma vez para definir o ponto A depois rodo para baixo o ponto B que é para servir de limite por exemplo algumas lentes esta aqui ela trava mas algumas que tem é completo não tem a marcação então marca-se o ponto A e o ponto B para ele não ficar girando o tempo todo então isso também posso fazer aqui com este por exemplo ir aqui aqui para baixo pronto está no limite dela eu marco o ponto A e fica aqui um A e depois ir aqui marco o ponto B pronto e já está aqui o B e o A além disso também posso fazer outras marcações por exemplo eu vejo mais ou menos aqui neste ponto aqui assim que eu quero fazer uma marcação e escolho posso escrever por exemplo por um número ponto 1 ok e agora vou por exemplo aqui marco por exemplo ponto 2 ok posso ir depois aqui ponto 3 ok pronto isso serve para que eu estando a fazer aqui o foco eu venho venho aqui não é e sei que cheguei aqui no ponto 1 na marcação 1 depois por exemplo a pessoa vinha não é eu estou fazendo o foco vou acompanhando e isto em metros vem aqui e chegou no ponto 2 marca e depois por exemplo anda para trás e vai para o ponto 3 assim eu faço marcações por exemplo é o primeiro segundo terceiro com as marcações no chão para a pessoa também saber onde é que ela tem onde é que tem que parar primeira vez a segunda vez a terceira e posso fazer estas marcações é lógico que não é que não é o outro que ele vai e memoriza pelo menos eu ainda não vi como é que ele faz eu clicar e ele ir automaticamente para lá penso que estes não fazem assim mas pronto pelo menos isto aqui já ajuda muito quem quiser eu posso tirar daqui uma lente com zoom eu posso colocar no braço do tripé esta parte e em vez de isto estar no foco posso perfeitamente colocar na parte do zoom então fico faz conta que é um motor de zoom que tenho aqui manual em que eu faço zoom image zoom out apenas com isto ok pronto é isso espero que tenham gostado em abril eu não sei quando estão vendo estes vídeos mas em abril vou fazer também diárias do dia 6 ou do dia 7 de abril até ao dia 11 de abril vou estar em Las Vegas para pela nona vez fazer a cobertura da NAB Show e vou fazer vídeos ao vivo principalmente na página do Facebook e possivelmente Instagram ainda vou ver como é que será no Instagram mas como a maioria das pessoas seguem no Facebook será por lá depois também até com mais qualidade para ter mais qualidade e trazer outras coisas que eu quero que eu quero me aprofundar mais eu vou gravar também coisas com mais promenores entrevistas e assim para depois publicar aí no Youtube primeiro depois no Facebook e Instagram ok pronto obrigado não esqueçam de seguir o canal espero que tenham gostado e em breve mais reviews obrigado a todos tchau 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 tchau